Olha só, a gente tem muitas notícias essa noite aí, tá? Eu tava vendo aí, tem um ataque ucraniano contra a bateria russa, né? E esse negócio de evacuação de Herson aí. Não é muito, eu não vejo nenhum alarmismo nessas coisas, porque o que acontece? É, porque o que acontece? Volta e meia eles evacuam um lugar ou outro desse aí, então não tem como. Eu não vejo muito alarmismo, não. Mas a situação não tá boa, não, tá? A situação não tá legal, não. Eu tava vendo os comentários hoje do general Agostinho Costa, e começa a haver a preocupação com as eleições americanas, né, gente? Não dá pra esconder isso daí pra baixo do tapete. Eleições nos Estados Unidos, a gente não vai ter como escapar dela, não. O pessoal já tá começando a alertar pra esse negócio aqui.